Fala pessoal, chegamos na terceira parte desse vídeo do pendrive que veio quebrado, desmontado e o cliente precisa de recuperar os dados e enviou para o lugar certo. Nós mostramos aí na primeira parte a documentação, a dessoldagem da memória, limpeza e colocando aí no read e ficou aquela dúvida, aquele mistério no ar para ver, vai ler ou não vai ler. E olha aí o setup pessoal, vou mostrar o setup rapidinho aqui ó, memória, os detalhes dela, uma memória LGA52 e aqui nós temos a ferramenta, é aqui ó, aqui nós vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos fazer o reconhecimento dela, é um ID, obter o ID da memória, nós vamos injetar 3.3 volts e se ela reconhecer, vai mostrar aqui verde aqui, na linha verde, olha aí, mostrou a linha verde, já temos aqui o esquema novo que foi empregado, né? Aqui nós temos aqui os detalhes dessa memória, do ID e aqui em cima está mostrando já ó, modelo, page, sector, está vendo ó, todos os detalhes, precisamos fazer a leitura dela, vamos ver se ela faz a leitura, vamos gerar um dumping dessa memória, vamos usar o modo default mesmo, mostrando aqui mais detalhes dessa memória, são 48 pinos, dá uma olhada aqui ó, 48 pinos e observa aqui ó, VCC, onde injeta 3.3 volts, nós vamos ver uma, duas, três, quatro, cinco posições de VCC, está vendo? Cinco posições, aqui tem o pino dela, que é a posição ideal, olha aqui ó, já está em processo de leitura. Pessoal, nós temos criado vídeos incríveis, são conteúdo nada visto nessas redes sociais, sociais, pessoal, segue nós, compartilha.